A maior estrutura industrial do mundo acaba de ser construída para tapar o reator 4 na central nuclear de Chernobyl, na Ucrânia. O objetivo é cobrir e proteger o lixo radioactivo do acidente nuclear de 1986. A estrutura teve de ser construída ao lado do reator e esta segunda-feira começou a ser deslocada lentamente. A operação só deve estar concluída no final do mês. Depois disso, deve começar o trabalho de desmantelamento do reator. Este projeto teve como principal financiador o Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento. É o culminar de um trabalho árduo de várias partes durante muitos anos, feito tanto na Ucrânia como no resto do mundo. Esta nova proteção é um sucesso sem precedentes de engenharia. É uma estrutura extremamente complexa, construída numa área contaminada. É a maior estrutura móvel com base em terra já construída. Recorde-se que o reator número 4 de Chernobyl explodiu no dia 26 de abril de 1986, durante uma verificação de segurança. Este desastre provocou milhares de mortes devido às radiações. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado.